O Beijo O Meio Caminho Andado Depois é a Pele Se a Textura Vale O Pelo com Pelo Ou O Pelo com Seu Pelo Ou Os Pelos com Meu Pelo Ou O Medo Depois o cheiro Um procura no outro O cheiro de colônia Ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor Tem cor Cada amor Tem uma cor Cada beijo Tem uma cor Cor de caramelo Doce Cor de madrugada Fria Depois a cor O amor Tem cor Cada amor Tem uma cor Cada beijo Tem uma cor Cor de caramelo Doce Cor de madrugada Cor de madrugada